o cais torreu gente na vila chovendo e eu vim aqui mostrar que as meninas estão tudo na ativa gente fazendo as bandeirinhas são tudo aqui ó na casa de cícera já tem a tenda ali ó é melhor deixar estiar na minha viva que tava com muita chuva de vento aí faz é perigoso eles subirem enfim mas já tá colocado a gente vamos aguardem dois anos é sério olhando essas duas lindas eu lembrei das pedras quem lembra daquele vídeo o amor é a união das vizinhas esse de ontem em lei foi olha as bandeirinhas de hoje que elas fazem da falta colocar num num coisa né preto feita para enfeitar a rua vai ter bandeirinha assim ó vai ficar lindo 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 já colocou né como é no barbante é que minhas vivas estão aqui desde de manhã né tudo aqui ó e na luta é bandeira diga vai ficar tão linda lembra preta aí paquinha do do de antigamente né antes mesmo de instagram a gente a gente sempre feitava né era vila era com mochila aquelas sacola não era preta e feitava tudo aí a gente pedia para comprar era é pegava as sacolas mesmo que a gente sempre guardava de mercado não era e feitava a rua toda aí sempre tinha desafio né era maria sempre desconformada que a rua a parte dela ela ficava madalena sempre ocupou maior espaço né era já era assim já nossa diva já não esquenta já com suas boas tranças vai dar nome branca como sempre bota bota joga o look olha menina aí já começou não meu amor quem dança a música a gente dançou lá na lana tava diga aí branca eles que aguardem né branca branca sempre divando diga e a máscara ali ó não deixou né branca nunca deixa né diva já voltou a fé mas ó branca não vamos falar de coisas boas não mas é bom é se cuidar é sempre né branca desde a pandemia eu nunca vi os dentes de branca tô vendo hoje porque era 24 horas dessa máscara minha irmã mulher essa som tá saindo abafado gente a bagaceira que se encontra na capinha do meu celular não uso bolsa não e olha o que eu tenho é a parada aqui que tava atrapalhando ora gente deus sabe de todas as coisas viu a vila se encontra se calçada mas se não tivesse calçamento meu deus tá chovendo muito aqui que o calçamento graças a deus foi muito importante então aí bernardo levantando e atua acordado viu o bernardo no quarto tá fingindo olha olha minha gente pra isso não é soltado olha eu não fingindo olha tá dormindo não pare olha começa gogó nada me dê isso não é hora de reinar não não posso nem assistir ai meu deus do céu eu quero dormir comigo ai amor vocês tem um quarto de vocês viu mamãe eu quero dormir no ar agora eu rir quero dormir no ar é pois sim olha costumado ficar no mosquito amor tu não não é possível não mentira né tá não rapaz tá sequinha a roupa dele tá não e não tá fedendo